Tamo de volta, ao vivo pra toda a região. E olha, agora a dica é pra você, meu amigo, minha amiga, que curtem videogame, viu? Então, abertas as inscrições pra primeira edição do Ata Games, uma disputa cheia de adrenalina, que é uma iniciativa do nosso SBT Interior. Repórter Michele Bacelar, da Narasatuba Shopping, que será o palco do evento. Michele, bom dia pra você. Quem quer se inscrever, tem até que dia pra fazer isso? Bom dia, Casa Grande. Bom dia pra você que acompanha a nossa programação ao vivo. Quem quiser participar do evento, tem que se inscrever até o dia 8 de junho, ou seja, até a próxima quinta-feira, quando começa o Ata Games, Casa Grande. A inscrição é R$ 25,00. Tem dois tipos de modalidades, mas quem vai dar os detalhes é o Vitor, que é coordenador de marketing aqui do shopping, do Narasatuba Shopping. Vitor, fala pra gente, como é que vai funcionar aí o Ata Games? Michele, olá a todos. O Ata Games, como você disse, as inscrições estão abertas até a quinta-feira, às 8 horas, às 20 horas. São duas categorias, que é o FIFA 17, onde nós teremos seis arenas para os competidores. São 192 vagas. E o Just Dance, ambos 2017, então é a versão atual. O Just Dance também, ele vai acontecer somente no domingo. Fala pra mim, o pessoal, quem participar e ganhar, vai ganhar o quê? Olha, os prêmios são bons, tá? Nós temos troféus e medalhas. E para os primeiros colocados, um PS4, um Playstation 4. Para o segundo colocado, dois jogos originais. E o terceiro colocado, um jogo, além das medalhas e troféus. Fala pra mim, a partir de qual idade pode participar? A partir dos oito anos. Nós temos, inclusive, inscritos no Just Dance de oito anos de idade. E aí até cem anos de idade, cento e vinte e assim vai. Fala pra mim, também vai ter arena solidária. Quem não quiser pagar pra participar, pode participar do mesmo jeito. Exatamente. Se você não quer, você acha que você não tem um nível pra participar do campeonato, você pode trazer um quilo de alimento não perecível, tá? E participar da arena solidária. O bacana é que a arena solidária, além do FIFA e do Just Dance, você também vai ter outras opções de jogos, que é o Call of Duty, o Lego Avengers e Mortal Kombat. E também, é, realidade virtual. Ok, Vitor. Muito obrigada pelas informações. Então, pessoal, tem que correr, porque as vagas aí são limitadas. É só entrar no site, no portal do sbtinterior.com, barra Atagames, que tem mais informações de como se inscrever. E lembrando que são duas modalidades. Quem quiser participar das duas vai pagar aí cinquenta reais, já que cada uma custa vinte e cinco reais. E, Casa Grande, o Just Dance vai ser bem aqui onde a gente está, vai ser montado um palco aqui, todo mundo vai assistir. E eu tenho certeza, como eu te conheço, que você ia pedir pra eu dançar. Ainda bem que ainda não tem nada pronto, viu? O pessoal vai começar a montar as coisas só no final da tarde. Tô decepcionado, Michelle e o Bacelar. A hora que eu vi o enquadramento e vi que não tinha aí o palco instalado, eu falei, pronto, a Michelle não vai conseguir cumprir o que me prometeu nos bastidores, que era mostrar o talento da dança. Mas não tem problema. De oito a onze tem Atagames e Arasatuba, e vou fazer você dançar e quero ver aqui no jornal. Obrigado, bom dia pra você!